Estamos entrando aqui já na TESC, no Porto de São Francisco É, cheio de normas, cintos, sapatos, vamos pôr tudo Estamos entrando aí nos labirintos de container aí Porto de São Francisco, dia 17 de setembro de 2014, 9h39 da manhã Os navios já estão tudo aí Tem que ver mercadoria em tudo que é lugar, viu? Fazer uma panorâmica aqui Deixa eu ver onde é que eu vou carregar Vou dar a volta lá atrás Já tem um naviozão lá Vou manobrar lá na frente Tem um jaca aqui Vou mirar aqui pra vocês verem um navio lá Tem um naviozão éphora parte Tem um naviozão já, acertou? Tem um naviozão na minha T SUAI TUNE Eu vou achar um lugar pra mim parar Acho que eu vou carregar lá na frente Nossa, tá cheio de De arame Bastante bobina de arame Esses aqui Acho que vão carregar esses arame E vou carregar lá na frente E aí galera, fica aí o registro Vou ficar na guarda aqui Agora deixa eu achar Minha posição aqui Deve ser por aqui Ah, esse aqui tá quebrado Acho que pelo menos é uma bateria Pra trás daquele outro Tem que achar o cara aí agora Pra Pra ouvir o que ele acha Fica aí o registro pessoal Bom dia